Os corpos não descansam mais Com suas almas envenenadas Suicídio satisfaz Quem não quer voltar pra casa Sem caminho, direção Todas portas destrancadas Eu sigo a contramão da fraqueza Diga sim ou diga não Nem tudo é uma decisão Qualquer hora que você esteja Vida é uma confusão Relógio sem coordenação Desapega sem que perceba Diga sim ou diga não 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 Suas almas já estão curadas Suas almas já estão curadas A tristeza jamais Entre em casa abandonada Diga sim ou diga não Diga sim ou diga não Nem tudo é uma decisão Qualquer hora que você esteja Vida é uma confusão Vida é uma confusão Relógio sem coordenação Desapega sem que perceba Amém